Eu quis mudar a minha vida, me afastei de tudo para ser feliz Me desapeguei do mundo e tudo que eu fazia nunca mais eu fiz Dormi nos braços do pecado e acordei nos braços do amor de Deus E hoje quem me vê agora nem acredito que ia acontecer Meus amigos que ficaram lá, acham que um dia eu vou voltar Mas não volto nunca mais, o que eu fazia lá não quero nem lembrar Porque eu tô nem aí, com o que eles vão falar eu não tô nem aí Eu com meu Jesus eu estou bem feliz, quem me dá paz e me faz sorrir Porque eu tô nem aí, com o que eles vão falar eu não tô nem aí Eu com meu Jesus eu estou bem feliz, ele me dá paz e me faz sorrir Vai lá gratidão E pra cantar com a gente, chega pra cá, Jonas Pilar Tô chegando, bando a gratidão, deixa comigo meu filho Tomei nos braços do pecado e acordei nos braços do amor de Deus E hoje quem me vê agora nem acredita o que aconteceu Meus amigos que ficaram lá, acham que um dia eu vou voltar Mas não volto nunca mais, o que eu fazia lá não quero nem lembrar Porque eu tô nem aí, com o que eles vão falar eu não tô nem aí Eu com meu Jesus eu estou bem feliz, ele me dá paz e me faz sorrir Porque eu tô nem aí, com o que eles vão falar eu não tô nem aí Eu com meu Jesus eu estou bem feliz, ele me dá paz e vai lá gratidão é por vocês meu filho Porque eu tô nem aí, com o que eles vão falar eu não tô nem aí Eu com meu Jesus eu estou bem feliz, ele me dá paz e me faz sorrir Nem aí, com o que eles vão falar eu não tô nem aí Eu com meu Jesus eu estou bem feliz, ele me dá paz e me faz sorrir Eu com meu Jesus eu estou bem feliz, eu com o que eles vão falar eu não tô nem aí E eu com meu Jesus eu estou bem feliz, eu devo falar eu não tô nem aí Feliz